Música Porque eu patinei na serra com duas bobinas traseiras, eu carreguei mal E pegou curva, subida, chuva e óleo na pista O rapaz do guicho disse que não tinha como puxar meu caminhão, que era muito peso E estava muito traseiro, e eu digo, o que eu faço agora? De noite, de madrugada, e eu não sabia o que fazer Chovei óleo na pista e pipocava O que eu fiz? Eu peguei e fiz o que eu achei assim que era o certo E não era o certo O certo, agora ele vai me ensinar o Juliano como é que é Ah, Cleus é, não, não sou Eu sou do tempo ainda que era a primeira tratora e pé no bucho e vai Agora mudou tudo Agora tudo está... O caminhão falta pouco a falar Então assim, é uma troca de informações, né? De experiência De experiência Ele, vou baixar aqui que a Cleusa não é esse objetivo Mas isso aqui, Deus me disse, a cidade está torrando Está quente E aí não é esse objetivo de Ah, eu sou a tal, não preciso de experiência Não, eu estou sempre precisando aprender Como você sabe, eu não sou muito ligada nesses negócios de computação Eu sou do tempo ainda e não evolui E aí... Aí evoluir é fácil Aí como ele olhou o meu vídeo e disse Cleusa, não está certo, então me ensina Eu já nem pergunto, eu nem discuti, então me ensina Então o que eu deveria fazer Juliano, Juliano que está aqui e cuida aqui dos caminhões da modal Todos esses caminhões aqui é ele que cuida Ele dá treinamento para o motorista dele Eu achei lindo ele ali, o motorista ficou em dúvida Nós discutimos sobre outras coisas do FH É bom ter alguém assim que faz a gente abrir a mente Eu tenho medo de descer serra Eu sempre falo, descer serra sem manual Eu tenho medo de descer no piloto Ele disse que não precisa, Cleusa Tu controla aqui a tua velocidade e não precisa ter medo Como é o 30 metros, as carretas são maiores Puxam mais para trás É o cavalinho sozinho para frente e as duas carretas puxando para trás Então um erro nosso dá um acidente feio e mata a gente É uma arma que nós temos na mão Então assim, a gente tem que baixar a crista e pensar assim Ele sabe mais, eu vou aprender com ele também Não é só dirigir Tem que saber como funciona também todo o mecanismo E da forma correta Às vezes a gente vai nas Scanias, nos lugares que a gente tem que ir Na Volvo, eles não tem tempo Estão sempre na correria, muita entrega técnica É muito caminho para entregar Então não tem muito tempo para nos dar Então assim, o que a gente faz? É transmitir aqui conhecimento e trocar conhecimento E ele vai fazer isso para nós Isso aí eu tenho certeza, muita gente vai usar Obrigada Juliano por me ajudar Ele viu o vídeo e disse assim, Cleusa, tu podia ter feito diferente Então me ensina A primeira coisa, então me ensina Eu passei medo Eu tenho aqui os potes se quiser Tá, eu vou te explicar Vou começar Tu tava patinando né? Tu sabe o que que o botão vai fazer? Tem, mas nunca usei Nunca Não usei Não usei O que que eu ia acontecer? O que vai acontecer? Eu tava patinando E geralmente Na conexão né? Tu e se eu que estivesse lá na serra contigo Bloquear no primeiro estágio Isso eu fiz Né? E clica esse botão, não dá nada né? Tá Não dá nada né? Clicou não deu nada Bloquei o primeiro estágio agora Clicando nele Tá vendo o caminhão mexer? Tá, tá, tá com vida Ó, ele mexeu, desligou Desligou, ele parou Que ele só vai funcionar aqui No primeiro estágio do bloqueio Se eu tivesse tocado Se tu tivesse botado aqui, ó Tá vendo que ele mexeu? Ele jogou carga do diferencial De trás pro da frente Daí ele ia força Ele ergueu o eixo de trás Ele ergueu o eixo de trás Igual tá aqui no desenho Ele ia ficar toco? Ele ia ficar toco Isso, daí tu ia subir lá de boa E era só isso aí? Eu me apavorei, fiquei nervosa Perdi a voz O que eu fiz? Eu sei que é errado, mas foi Não, não é errado Botei aqui na primeira, aqui na tração Botei aqui no potência Que potência não deixa trocar marcha E botei aqui na Apertei e botei na Na primeira trator Na primeira trator Aqui, ó Acho que nem vai agora Ah tá, primeira trator lá Na primeira mesmo Tem dois estágios, né? Botei naquela mais forte Essa aqui E fui devagarzinho Mas mesmo assim Com aquela sensação Que ia patinar E eu não queria deixar de patinar Então eu não apertei o pé Só fiquei ralando o pé Porque eu sei que se ele patinar O diferencial dele não é para patinar Nem ali não é para patinar Ah, tu não quer patinar com o caminhão Porque esse caminhão tem ABS Outro motivo que nós vamos Eu vou te explicar para ti Ele tem ABS Quando ele vai patinar Ele vai frear Como é uma subida Ele vai frear uma roda E vai jogar para outra Que está patinando O que é que tu vem aqui, ó Desliga o controle de tração Vem aqui, aperta aqui, ó Controle de tração Modo off-road O que é que ele vai fazer? Ele não vai acionar o ABS Na hora que o caminhão patinar Isso é só para a hora que vai arrancar Não, a hora que tu está subindo lá Que ele está patinando Ele não estava patinando na subida? Estava, estava Quando isso aqui está desligado Ele vai fazer o que? Como está patinando O ABS vai ver Não, ela vai sair fora da pista Ele vai frear uma roda e frear a outra Por isso que tu não conseguia subir Ah, ele estava puxando um lado Ele estava freando uma roda A roda que patina, ele freia Daí tu vem aqui Desliga o controle de tração Bota aqui e joga o controle dele Primeira ação Patinou, gente Primeira ação Primeiro estágio Desliga o controle de tração Desligar E é um botãozinho aqui dentro, ó Isso Ali está ligado, ó E aqui está Desliga o controle de tração E a perna E joga a transferência de carga É só uma vez que clica? Só uma vez Então são três procedimentos Para sair da encrenca Isso Ele jogou, pode ver Ele está lá acionado Olha lá, ele jogou do eixo de trás Para o da frente Ficou tocou E aí Ele não vai puxando um para o outro Não vai estar freando Não vai estar freando Pode andar por um tempo Até ficar retinho Pode, até tu subir devagarinho Pode Foi o que eu fiz Quando eu parei Aí desacionei tudo Parei, desacionei tudo Mas o guicho disse que não podia puxar Porque era muito peso Então aqui ele está tracionado já O sinal aqui, né? Se não estiver tracionado Ele não funciona O controle de transferência Quer ver? Desliguei Aperta aqui Não vai funcionar Já é uma forma de segurança? Não permitida Não funciona Não funciona Então tem Bloqueou Apertou Ligou Começou a funcionar as bolsas Jogar a arma A carta Está lá no Apavador Aí Eu choro Eu choro Daí Já Eu sei Já fica Tipo assim Gente Insistindo Ainda mais Para quebrar tudo Primeira Para Não fui Depois Botei aqui O certo é isso Nem vou confundir Para ver o que eu fiz O que eu fiz Mas não é o certo O certo é isso aqui Primeiro Depois Nesse aqui E aqui Liberar Para não ficar Puxando uma roda Que pegou no chão E a outra E aí Fica uma puxando Para lá E a outra Para cá Então é Três coisas A fazer Não precisa nem Botar potência Não Não precisa nem Botar potência Se tu quiser Botar Para ajudar Mais Pode Repetindo Está encrencado Patinou Olha na pista Primeira Aqui na tração Aqui Para pegar E transferir a carga Ficar toco Cavalinho E aqui Para pegar E não ficar freando Uma roda E a outra solta Aqui fica livre Acionar o modo off-road Off-road Mas olha Por que Tu não falou isso Antes Tu deixou sofrer Agora Outro vídeo Que eu vi Que tu tem medo De descer Serra automático Por que? Porque eu penso Que ele vai Já aconteceu Qual o giro Ele trocar a marcha Para mais E eu descendo Não queria para mais Eu queria para menos Tá E qual o giro Que tu usa No retarde Qual o giro Que tu usa Descendo uma serra Mesmo no anual Eu sempre boto Tento botar Não interessa Ali no azul Para retirar Isso aí Não interessa Essa marcha De ficar Isso Quando tu As uvas É gerante O olho Do Vai tirar O olho Do 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 FH, qualquer um caminhão, tu só vai usufruir do freio motor, FH freio motor, o Mercedes e o Scania Retarder, que é conjugado com o freio motor, tu só vai usufruir dele, frear ele, usar mesmo o freio, 2.000 km, por isso que é pintado, qualquer caminhão, o Retarder tu vai estar usando, porque ele vai refrigerar, 2.000 km pra frente que ele está funcionando, se não, não funciona, isso, e eu boto no azul também pra refrigerar, isso, e as vezes o que é passado, o que é passado do azul, eu baixo marcha, não, pode passar, aí eu baixo marcha, mas pode ir até lá pertinho do vermelho, pode ir dois, mas aí quando eu ver que ele está se mexendo pra sair do azul, eu boto baixo marcha, ou tu dá um cutucão no freio, e agora esse caminhão, esse caminhão tá vendo aqui, e pra botar baixo, tem que frear, não é no freio, é, ó, esse caminhão é um piloto automático, que tem uma rampa aqui, ó, o que que acontece, se tu achar isso aqui, que eu vi um vídeo da caminhão, na mão, né, é, tem na mão o controle, aqui, ó, isso aqui, o caminhão vai fazer tudo, ela vai, qual que é você acha, arara, da arara, né, que é a curva, coisa, a gente, as vezes, parar, vamos botar nessa de vida também, é, é, essa é a vida, vida, é, então, vamos botar nessa de vida, se tu desce, na cara, eu tava pra baixo, as vezes pega até, tipo, 30 por hora, é, 40, 40, tá, se tu for descer a 40 por hora, tu vem aqui nesse pilotinho aqui, se tu vem nesse pilotinho, coloca 35 por hora, vai aparecer lá no painel, 35, tu bota aqui, e deixa nessa posição aqui, ó, no verdinho aqui, automático, o que que vai acontecer, o caminhão vai fazer tudo, sozinho, então, só, e aonde trava ali, o 40 por hora, ou 30 por hora? Aqui, ó, só bota aqui, ó, clica aqui, que ele vai começar a descer, como aqui tá no automático, aqui, ó, tá vendo aqui, automático, se tu desligar isso aqui, ó, tu tirou do automático, daí tu vai mexer aqui, ele não vai funcionar, tu botou aqui, automático, e vai vir aqui, só clicar pra baixo, tu pode tá, aqui, ó, não precisa mexer, ó, que é aqui que aciona o freio, o retardo e o freio motor, ó, tu deixou ele pra cima, normal, e tu vim aqui nesse botãozinho aqui. O que que vai segurar ele? A caixa? E o retardo tudo, vai funcionar tudo. Mas eu não vou mexer ali depois, né? Não vai mexer em nada, só vai mexer aqui, ó. Tá, mas aí eu não acionei o retardo? Porque tá no automático. Aí ele vai fazer sozinho. Ele vai fazer sozinho. E vai funcionar de boa. Ele nem vai mudar ali a posição de nada. Nada, nada, tu não vai fazer nada, não vai fazer nada aqui, ó, tu vai deixar do jeito que tá aqui, e vai vir aqui e botar 35 por hora. Por que 35? Ele vai descer a 38. Ah, bota a 35 e desce a 38. Ah, o cara descer a 40, bota a 38 e ele vai descer a 40. Tá aí, mãe, a gente vê que freiar e parar, tranquilo. Pisa no freio, ele vai frear. Desaciona tudo de novo? Desaciona tudo de novo. Não apaga nem nada. Não. Ah, cara, soltou o freio, preciso de novo. Vem aqui e clica. No momento que eu toquei no freio, desativou tudo. Desativou, vou tudo. Ah, clica aqui de novo, tá indo muito ligeiro, clica aqui, ó, pra baixo. 20 por hora. Baixa 25. E não precisa mexer no freio motor? Não. Olha só. Faz tudo sozinho, tudo sozinho. Vou fazer e vou mandar um minutinho. Pode fazer, vai. Seu favorato vai ver. Não, testa numa descidinha pequena. Vou fazer? Eu gosto de fazer pra ver. Ah, tem um santão que eles falam. Se você descer, que nós não podemos passar de 80 aqui na firma, né? Bota a DC 55, uma descida grande. Ele vai fazer tudo. E vai economizar freio. Freio de lona. Nada, tu não vai precisar usar nada. Então vai ter mais durabilidade de freio. Muito, muito, muito. Olha, eu não troco freio há tempão, usando só o freio. É, só aqui, ó. Porque aqui é o freio motor. Sempre nessa posição. Sempre eu deixo nessa posição. Sempre no automático. Sempre pra cá, ó. O automático, ela tá deixando o automático, mas não tá usando. É. Ela só tá usando aqui. Não precisava deixar. Eu não tô fazendo que é o correto, que é o aqui. Eu tô chegando no posto, eu quero entrar ali no sinuelo. Antes do sinuelo, tu vem aqui e aciona, né? Ou tira o pé. Não, tira o pé. Ou se tu quiser, ah, tá perto do posto ali. Tu vem aqui e reduz. Aqui tu tá a 70, vem aqui e reduz pra 50. Ele vai fazer tudo sozinho. Sem pisar no freio. Sem pisar em nada. Sem gastar lona de freio. Sem nada. Sem precisar ali usar a palanquinha do retarda. Marcha de manobra, tu sabe usar? Sim, sim. Aqui, ó. Aqui, escuta por dois segundos, né? Esse aí, seu Sérgio lá no pátio, foi lá e subiu. Desclosa, bota a marcha de manobra. Pra poupar a embreagem. Ó, quer ver? É aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Aparece lá, ó. Ó, a M, ó. Dois segundos, apertado. Mas aí foi seu Sérgio lá no pátio, que viu que eu não tava na marcha de novo. Subiu aqui do lado. Abre essa porta de Gabriel. E as estrelinhas? As estrelinhas? Não sei como é que tá. Eu não sei mexer nisso aí direitinho. Aqui, ó. Ó o jeito que tá a estrelinha. Sabe por quê? Ela pode tá fazendo certo, mas ela não tá ganhando por quê. Estrelinha. Ação o retarder manual aqui. Tá. Tá. Vou botar aqui. Tu tá acelerando, né? Ah, vindo acelerando. Normal. Tira o pé. Tira o pé e espera dois segundos. Um, dois, aciona o retarder. Voltou o retarder. Um, dois, volta a acelerar. Ah, eu não dou o retarder. Porque se tu acionou aqui com o pé em cima, tu não vai ganhar a estrelinha, que tu não tá ganhando lá. Ah. Tu voltou, tu voltou, conta um, dois e volta a acelerar. É o segundinho pra botar. É dois segundos. Pra tanto pra baixar e quanto pra voltar a acelerar. Daí tu ganha as estrelinhas. Ah, vou pintar ali de amarelo ali em cima. Dois segundos. Olha, coisa boa. Outra coisa, numa reta. Esse aqui eu sei porquê que tu não tá ganhando ali. Desceu o seis. Olha ali, ó. Tudo entrega aqui. Não dá nem pra esconder. Esse seis aqui, ó. Porque ela tá acelerando até lá em cima da subida, até chegar no topo. Quase descendo ela tá acelerando, ó. Seis por cento. O que que o caminhão, o que que nós fizemos? Eu fui com o Lucas agora, sexta-feira, para a Alcária. E daí eu falei pra ele, Lucas, quando tu tiver terminando, tá descido ali ou não, para de acelerar. Mas, pai, para, tira o pé. Quando tira o pé lá em cima, e ele começa, termina de subir, com a inércia do caminhão, e daí começa a descer. Ah, o caminhão empurra. O caminhão empurra. E daí ele começa a dar as estrelinhas. Porque tu tá fazendo o certo. É, no final, tá vendo que o caminhão tá ali no final de um topo? Eu vou fazer as estrelinhas e vou mandar pra ti. Isso, tem que tirar o pé ali, que daí ele termina. E, ó. Eu quero saber, quero fazer estrelinhas, encher quilômetros de estrelinhas. Outra coisa, piloto automático consome? Não, esse caminha, ó, pessoal. Esse Scania. Não, outra coisa, antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça, na retinha, quanto é o giro? É que eu me esqueço de perguntar. Quanto mais, quanto giro mais baixo, mais médio. Mil giro, mil e duzentos. Porque que a Scania, tu já viu falar que o Scania 2023 tá vindo com a overdrive? Uma marcha overdrive? O que quer dizer? É a décima terceira marcha, porque tá aí com o giro baixo, fazer mais média. Quanto mais baixo o giro, mais média tu vai fazer. E se eu usar aquele modo econômico também é bom? Os caminhões nossos andam com modo econômico. Qual média tu faz? Vou falar o nosso antes. Nossos caminhões, pessoal, todos os nossos Scania, a maioria, o rodotrem curtinho faz 2.1 de média. Todos os caminhões rodam pro mesmo lugar que eles vão, a maioria é São Paulo. Tem diferença de ser longa minhas carretas e puxar mais pra trás? Tem. Eu sinto diferença. Talvez o teu, as carretas dela é nova. O motivo vai puxar pra trás, só que as carretas dela é melhor de freio do que as nossas. Tem mais segurança pra deixar descer um pouquinho. Né? Então, mas os nossos caminhões fazem 2.1, não sei quanto tu faz de média. Mas eu ganho, eu ganho o prêmio. Porque eu tô sempre assim, ó, eu ando sempre, como eu tô sempre treinando alguém, eu não deixo eles irem muito alto a aceleração. Aí, às vezes, eu fico a 60, 70, 60 por hora. Isso. E aí eu faço média porque eu não tô, eu sei que é horrível andar nessa 60, 70 por hora. Mas é que, como eu tô ensinando, eu não posso deixar ele andar uma velocidade 80 por hora, que daí perde um pouco da rapidez pra fazer a ação. Depois, com o tempo, aí sim, dá mais passar pedágio, essas coisas. Teve gente que travou no pedágio, não conseguia passar. Aí eu sento aqui, medo. Ah, porque sentinho, né? Aí eu sentei aqui, sentei aqui, disse assim, ó, tu dirige uma carreta, dirijo. É a mesma coisa, só puxa retinho, olha pra trás. Eu tô aqui do teu lado. Aí eu fico a mão aqui, ó, às vezes, eu tô aqui do teu lado. Só aquilo ali, pronto, passa. Depois já passa a terceira, a quarta, melhor. Eu vejo que muita gente tem medo porque alguém deixou alguém com medo. A autoescola, alguém que não quis ensinar, quis escalar com o cara. Então, é pessoas má, que disseram, vou te ensinar. Não, vão nada, às vezes vão deixar traumatizados. Mas a gente sabe, na autoescola eles não vão passar nada. Não, e às vezes alguém quer ensinar, não tem aquele coração de querer ensinar. Exatamente. Então, a gente quer, quer. Então, às vezes, andam a 60, 70 por hora em cima da pista, o pessoal já sabe que eu tô treinando. Sabe que não é eu na direção, eles, olha, dão o maior apoio. Eles abrem, não testam, não vêm pra cima. A gente tem que ensinar, igual esse meu curso que eu tô fazendo. Às vezes, na casa da última loira, tu viu, né, quatro vezes o cara fez sacanagem, né. Eu não quis filmar ele, é o do tanque. E o marido dela é do tanque. Ele veio e freou na frente dela, e ela não conseguiu desenvolver. Ela passava por ele, ele de novo. Quatro vezes. Daí, aquilo ali, eu disse pra ela, se nós vamos se irritar, a gente vai, vai ficar igual a ele. Então, não vamos se irritar. Ele quer que nós andemos a 10 por hora, vamos andar a 10 por hora. Né, e ela quase ficou nervosa. Digo, não, fica atrás. Né. Hoje, o motorista tem que desenvolver a paciência. Até o psicológico. É, o psicológico. Eu já meti os pés pela mão e depois eu vi que não era tudo aquilo. Não, não. Né, de raiva assim, a raiva faz a gente ficar cega. É. E falar bobagem e fazer bobagem. Exatamente. É. Tu quer saber do piloto automático que se faz médio? Isso. Já ouviu falar no piloto, no ICI, da Volvo? ICI. Já? Fizeram cursinho quando eu tava na Volvo. Tá. E o piloto automático inteligente do Scania. Então, Scania é 2022, né? É. Tá. Piloto automático, eu vou filmar aqui pra vocês, pessoal, aqui no painel. Isso aqui é o piloto automático inteligente. Esse caminhão tem um piloto automático inteligente. Tá vendo isso aqui que eu expliquei pra ela antes, que ela não consegue ganhar isso aqui, ó. Na subidinha. Agora eu vou conseguir. Quando tu acionar o piloto automático aqui, às 70 por hora, vai ligar uma... Uma... tipo uma anteninha de Wi-Fi aqui do lado. Ah, sei. Já viu? É porque eu já passei por aquilo. É porque os outros caminhões já passaram e jogaram pro satélite da Scania. E a antena ali em cima do teu caminhão captou com esse computador aqui e jogou ali. Ui, ó. Daí vai fazer o quê? Eu vim lá de estrela com o rodotrem engatado. Eu gastei 184 litros no piloto automático. À 78 por hora. À 80, 78. O que que ele vai fazer? Quando ele chegar numa subidinha aqui com o piloto automático inteligente, ele vai ligar uma anteninha e ele vai cair roda livre. Ele cai roda livre. Ele fica neutro. Eu fiquei assustado no começo. Não, ele fica neutro, não precisa ter medo. Ele vai ficar neutro e vai fazer mais média. Quanto menos giro, mais média. Em seguida ele tá neutro. Então ele vai fazer isso aí. É, me derramei aqui. Daí o piloto automático inteligente é pra isso. Tu vai fazer mais média. Queira ou não queira, tu vai fazer mais média. Não tem como não fazer. Não precisa ter medo. Eu vou fazer esse treininho e vou mandar pra ti fora. Não precisa ter medo. Não precisa achar. Ah, vai cair um neutro. Não tem. Não precisa ter medo. Se tu precisar frear, tu puxa o retardo. Ou vem aqui e no piloto... A maioria dos motoristas que tem medo tem potencial pra ser motorista. Eu tenho essa conclusão. Também acho. De gente que já desencleou, eu não consigo. Mas a pessoa que deixou ele assim é porque não queria que ele seguisse em frente. Não queria que ele fosse além do potencial. Então assim, todo mundo consegue. Tirou a carteira, consegue. Basta ter alguém com paciência, passo a passo. E a pessoa obedecer. Não querer ultrapassar as pessoas que estão falando ali, né? E nas primeiras viagens sempre pedindo ajuda. Sempre sendo humilde. Porque às vezes numa manobra tu estoura um pneu porque não quer pedir. Desce lá atrás e vê. Se tu não tem alguém pra te ajudar, desce lá atrás e vê. Não tá conseguindo colocar, pede. Precisou gastar meia hora. Se tu pode num posto, gastar meia hora estacionando, gasta meia hora. Vai lá atrás, olha lá atrás. Não tenha medo. O psicológico é uma coisa muito forte, né? Mas tenha paciência. Eu tenho impressão que os instrutores de autoescola são psicólogos ao contrário. Pra mim. Eu tenho trauma como instrutor. Mas eu acho que a autoescola não vai aprender muito. Era os gritos e eu rodava. Rodei quatro vezes. Era os gritos e eu rodava. O arquivamento fez com um Fordinho? Dois rechinhos pequenininhos. Aqueles Mercedes com alavanca sem duas caixas. Carretinha de dois rechinhos. E tinha também cargo e tinha um ônibus. Porque eu fui quatro vezes em outra autoescola, né? E tinha ônibus articulado também. Eu fiz a autoescola num Fordzinho. Carguinho pequenininho. Carretinha de dois rechinhos. Não, e ainda a embreagem não funcionava. Só que eu digo assim, a gente paga a cara e pega uns cacaredos. E a gente não pode reclamar. Tem que fazer o teste com aquela embreagem assim. Agora...